Fala meus amigos, minhas amigas, vamos para mais um vídeo do nosso canal e hoje eu tenho uma pauta para vocês. Brasileiros que torcem contra a seleção brasileira. Isso existe? É o que vocês vão observar ao decorrer do vídeo depois da nossa vinheta. Vamos lá! Pois é, meus amigos, o vídeo de hoje vai ser destinado à seleção brasileira que está prestes a jogar contra a Argentina neste sábado. O vídeo de hoje é do dia 10 de junho. Então o Brasil vai jogar contra a Argentina na final da Copa América. E as duas melhores seleções no torneio são também as duas mais tradicionais seleções da América do Sul e também uma das maiores seleções, duas das maiores seleções de futebol do mundo. E o que se observa principalmente nas redes sociais é que muitos, não são poucos não, muitos brasileiros hoje estão torcendo contra a seleção brasileira. E desejam torcer para a Argentina. E aí eu gostaria, antes de dar a minha opinião, primeiramente de falar o porquê que isto está acontecendo. Por que que isso acontece? Quais são os motivos? Quais são as hipóteses que são levantadas em relação ao fato do torcedor brasileiro hoje não torcer para a seleção brasileira? O primeiro motivo é que no decorrer dos anos, ao decorrer dos anos, você tem um distanciamento da seleção brasileira com o torcedor brasileiro. Ou seja, a seleção brasileira, com o tempo, perdeu a identificação com o torcedor brasileiro. Isso por N motivos. Primeiro porque a seleção brasileira não joga em domínio brasileiro. Ela não joga em solo brasileiro. Então manda os seus jogos para a França, para a Inglaterra, para o Catar, ou seja, enfim, vários países. Para o estádio Wembley, manda jogos para a Alemanha. Então perdeu essa identificação com o torcedor. O torcedor hoje se vê mais na necessidade de torcer para uma equipe que não seja a seleção brasileira. Um outro fator também é em relação aos últimos resultados. E quando eu falo dos últimos resultados, eu não estou falando em relação à quantidade de jogos e nem à Copa América. Eu estou falando em relação à Copa do Mundo, que é a principal competição que a seleção brasileira disputa. Então, desde 2006, aliás, desde 2002, que a seleção brasileira não vence uma equipe europeia em mata-mata de Copa do Mundo. Então, a última vez foi contra a Inglaterra em 2002. Eu não coloco em relação à Alemanha em 2002 porque já foi uma final. Então, a última vez que a seleção brasileira venceu uma seleção europeia em Copas do Mundo foi nas quartas de final da Copa de 2002. Então, assim, já parte de um descontentamento. Já existe um descontentamento em relação a isso. E outro que eu não posso deixar de falar é em relação ao fatídico 7x1 em 2014, quando a Copa do Mundo foi jogada aqui no Brasil. Então, muitos torcedores brasileiros, não foram poucos, muitos torcedores brasileiros deixaram, enfim, de torcer para a seleção brasileira. A seleção brasileira perdeu aquela simpatia e ganhou uma antipatia do torcedor brasileiro. E outros fatores também que eu posso colocar aí é em relação aos últimos casos, aos últimos acontecimentos envolvendo a seleção brasileira e a confederação da qual ela faz parte, que é a CBF. Então, envolvido ultimamente em casos de corrupção, seus presidentes envolvidos em casos de corrupção, envolvidos em casos de assédio sexual. E isso, quer queira ou não, provoca um descontentamento com o torcedor. Aí você deve perguntar, ah, Humberto, e aí você? Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da seleção brasileira? Eu sou a favor da seleção brasileira. E eu acho péssimo, eu acho péssimo que ao decorrer do tempo, a simpatia, a aproximação do torcedor brasileiro com a seleção brasileira vá se perdendo. Eu sou de um tempo que até mesmo em amistosos valia a pena você acompanhar a seleção brasileira. Tem até fogos. Hoje você não pode falar com tanta propriedade que existe essa mesma simpatia com a seleção brasileira. Certo, pessoal? Então foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta abaixo. E deixe os seus comentários nos vídeos e vamos para a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu!